Polêmica! A Polícia Federal investiga o Everton sobre suposto esquema de corrupção. Jogos decisivos da Premier League que podem valer a liderança do campeonato. E finalmente, abriu a janela de transferências e chegou a hora da gente ir em busca de reforços. Então seja bem-vindo a mais um episódio do Modo Carreira. Um dos times mais vitoriosos da Inglaterra que nunca conseguiu expandir-se para as fronteiras da Europa. Uma saga para fazer o Everton se tornar um dos maiores e ser reconhecido mundialmente como um outro gigante da cidade de Liverpool. Canal dos Boleiros apresenta Modo Carreira no Everton. E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na área. Eu sou o Oziel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um episódio do Modo Carreira no FIFA 21, comandando a equipe do Everton da Inglaterra. Já quero começar o vídeo pedindo para você que é novo no canal aí. Se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Tem muita série bacana também. Vão estar passando em cards aí na tela. E vamos nós, meus amigos, porque hoje a gente tem jogos decisivos. Só que antes, deixa eu só explicar para vocês. Eu já tinha explicado nos comentários do vídeo passado, né? Mas eu vou explicar também para quem não viu ou de repente passou despercebido. No vídeo passado, a gente teve um jogo que vocês devem ter notado que o jogo reiniciou, cara. Que foi o jogo contra o Wolverhampton. Esse daqui que foi 1x0, cara. O jogo tinha reiniciado quando estava 1x0 para eles. Mas como eu falei para vocês no vídeo passado, eu demorei 3 horas gravando o vídeo que era para ser gravado em 1 hora. Porque eu tive que ficar reiniciando o PC devido aos problemas de conexão. E aí esse jogo foi um dos que eu precisei reiniciar. Não foi só ele. Acho que todos os jogos eu tive que reiniciar em algum momento. Porque o controle está com problema de conexão do Bluetooth aqui. E eu estou tendo que usar agora o controle com fio, ó. E mesmo assim ele ainda está dando um delay, cara. Mas está menos ruim, está menos ruim. Então eu tive que reiniciar porque de uma hora para outra o controle cai. Eu não consigo mais controlar nada. O jogo para para mim. Então eu tinha que reiniciar o PC para poder voltar e conseguir conectar com o Bluetooth. E aí lesadamente, depois de reiniciar, eu acabei soltando um pedaço de um jogo aqui. E um pedaço de um jogo lá como se fossem dois jogos. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Esse foi o motivo, beleza? E aí vocês estão vendo aqui, ó. O controle ainda está bugado, bicho. Ó, eu não consigo passar de uma aba para outra. Fica pulando as abas. Aqui, ó. Vai ficar pulando de um em um, ó. É, mano. Ai, ai, ai. Só acontece beleza, né? Ele está todo bugado. Então vocês vão escutar bastante o sonzinho, ó. Do teclado. Porque eu vou ter que ficar mexendo o teclado em alguns momentos. Principalmente no menu, beleza? Durante o jogo está dando para jogar. Mas aqui no menu ainda está bugado. Eu vou comprar uma antena USB Bluetooth aqui para o meu computador. É o jeito. Para poder conseguir contornar isso aí, cara. Porque eu não estou conseguindo nem um fone sem fio e nem um controle sem fio. Está uma gambiarra, né? Para variar. Muito bem, pessoal. No episódio passado nós abrimos aqui a janela de transferências. Então agora nós já temos aí permissão para sair contratando. Só que claro que a gente vai fazer isso com sabedoria, com calma. Então a gente já tem aqui alguns jogadores que eu até mostrei para vocês que estão na lista de transferências. E eles vão ser cruciais para a gente começar a contratar. Porque eu pretendo primeiro vender, né? Então vamos ver primeiro quais serão vendidos aqui. A gente já está de olho em alguns nomes que vocês pediram também. Então muito obrigado para quem está comentando nos comentários aí. Eu vi vocês pedindo muito o Podense, Gabriel Martinelli, Kent também está sendo observado aqui. E aí tem esses outros aqui como o Cabral, que a gente está já de olho. E até alguns pontas direitos também que a gente poderia trazer, né? Como o Anthony aqui, o Galeno, Álvares, o Dias aqui do Porto, beleza? E o Vilauba também. Então eu estou observando todos esses. A gente vai esperar chegar alguns relatórios. Pode ser que pinte um ponta direito ou um ponto esquerdo. Mas se eu for trazer um ponta direito tem que ser um cara que esteja acostumado a jogar pelo lado esquerdo também para ele trocar de lado, beleza? Agora no FIFA a gente tem essa opção. Então a gente vai ter que ver se o cara tem ali aquela opçãozinha de jogar dos dois lados ali em cima, né? Então vamos ficar de olho porque tem gente que está sendo observada. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Enquanto isso, pessoal, a gente já tem aqui uma primeira proposta recebida. Só que é uma proposta de pré-contrato aqui para o Tarachaj, que é aquele nosso jogador que não tem interesse em manter no time. Então que ele seja feliz, né? Que ele vá e encontre felicidade por aí. Então a gente vai ter o nosso primeiro jogo hoje. Vai ser uma partida contra o Sheffield. Mas deixa eu dar uma olhadinha porque eu acho que a gente vai ter jogo de Copa aqui nesse meu termo, hein, velho? A gente passou de fase e não tinha calendário ainda. É, ainda é foda isso, né, cara? Ainda não saiu o calendário da Copa. Eu tenho certeza que quando a gente estiver na maior sequência vai aparecer um jogo no meio do mundo aqui para a gente jogar de Copa. Que beleza, hein? Vai ter Sheffield e Everton. A gente tem que tentar manter esse ritmo porque nós estamos aí de volta à briga pela liderança, né? Então a gente não tem escolha. Vamos ter que jogar com força máxima e vamos com tudo. E olha só, eu vou jogar com o nosso uniformezinho verde, né? Raramente a gente joga com ele. É um uniforme bem bonito. Vamos ver se a gente se dá bem aqui. Meu Deus, velho. O bagulho está tão bugado que... Quando eu passo um, vai o dois, ó. Meu pai do céu. Vou tentar chorar. Olha ele aí. A pauta do dia. Quatro gols nas últimas três partidas que fazem. E você vai ver tudo isso ao vivo. Exclusivo aqui na tela daí. É, meus amigos. Vamos lá. Está pegando fogo aqui no estádio do Sheffield United. Vocês já viram aí o nosso querido Calvert Living. Já estão dizendo que hoje tem gol do Calvert Goal, hein? Já tem gente com a plaquinha aí nos comentários que eu vi. Vamos ver, velho. Hoje a gente tem um confronto contra um time que é enjoado. O time do Sheffield vem surpreendendo positivamente. Mas a gente está de volta à briga para a liderança. Estamos a seis pontos do líder, mais precisamente, né? Então, vamos tentar ganhar aqui para a gente se aproximar cada vez mais aí dos dois primeiros. Porque a gente precisa ganhar pontos contra times teoricamente mais fracos, né? A gente vem vacilando bastante nesse tipo de jogo. Vamos ver se a gente para com isso e consegue uma vitória aqui com a nossa garantia. E o Juizão veio vestido de... O Juizão veio vestido de Everton, hein? Que beleza, hein, mano? Que beleza. Até o calção, velho, do Juiz, é igual. Só a meia que é diferente. Caraca, perdi muito tempo, hein? Adamar. Para o Calvert. Agora vai. Agora vai. Ai, estava impedido, velho. Caramba, estão fechados os caras, hein? O Alan rolou para o Zacar. Ramos para Calvert. Girou, bateu. O Ramsdale foi buscar. Que beleza essa imagem do Ozeão aí. Na beira do campo. Meu Deus, mano. O FIFA atualizou hoje e ainda não tiraram esse bagulho, né, cara? Minha nossa senhora. Vambora. Vamos subir. Charles. O time está tentando. São 19 minutos de pressão aqui nesse início de jogo, cara. Agora tem que acertar o gol, né? Aliás, tem que fazer. Porque acertar a gente está acertando. Só que o goleiro dele está bem. Agora é perigo. Os caras chegam em velocidade. Lorem bateu. E o pique que o Ford foi buscar. Grande chance do chefe. Os caras estão lá dentro da casinha, mas quando sai é com perigo, né? E é isso. Fim de primeiro tempo. Um primeiro tempo complicadinho, hein, cara? A gente até começou melhor, mas depois eles equilibraram bastante o jogo. O jogo é duro. O jogo é duro. A gente vai ter que remar muito para conseguir uma vitóriazinha aqui. Simples, né? Temos o Liverpool já vencendo. O City, cadê? O City não está jogando, né? Eu estou jogando no Liverpool e no City porque são os dois adversários mais diretos pelo título, né? Por enquanto. Vamos. Agora. Rames. Lançou por cima. Calvert-Lewin. Para fazer! E hoje tem gol do Calvert-Gol! Tá lá! Calvert-Lewin. Abre o placar para o Everton. Ele, ele, sempre ele. Com direito a um passe magistral do nosso maestro, né? Que bola do Rames Rodrigues. E o Calvert já domina, trazendo para a perna direita para finalizar. Os caras estão chamando de voleio? Não foi um voleio, né? Convenhamos. Mas foi bonito o chute. Foi bonito. Meio que um sem-pulo ali para vencer o goleiro deles. Vamos lá. Já começamos fazendo no segundo tempo. Bem diferente do primeiro, né? Eita, eita. Boa! Esperamos. Vai sem medo. Vai sem medo. Vai sem medo. Tocou. Com a Damar. A Damar traureia na velocidade do jeito que ele gosta. Chamou no cruzamento. Calvert pega o goleiro. Nossa Senhora. O goleiro deles também. Meu Deus, hein, velho. O maluco é bravo de vencer, cara. Aí não. Aí não, cara. Meu Deus. Meu Deus, velho. Que jogada burra, cara. Contra o placar, contra o relógio. Descendo para buscar o empate. Olha o pôr sem pique, Ford. Foi bem, foi bem. Vamos sem medo. Tocou aqui no Zacarias. Aí foi ousado. Aí botou Ramos e Rodrigues para correr, cara. Me deu certo. Boa. Calvert chamou o pombo. Botou na frente. Richarlison. Vai trazendo. Vai para a batida. Para o deles. Richarlison pombo faz um belo gol para sacramentar a vitória do Everton. Fez o fake shot. Limpou para... Limpou não, né? Limpou para dentro. E bateu um foguete. Aí foi muito a queima-roupa no Davo para o Ramsdale. Foi bem demais o Richarlison nessa, hein, cara? Como ele está sendo importante e se aproximando mais da área nessa temporada, cara. Já é o sétimo gol dele na Premier League. Vamos mexer. Calvert leaving side, hein? Moise Ken. Saiu ali o Hummers. Entrou o Paulinho. E também entrou o Zinchank no lugar do Dinhê, né? Vamos dar uma minutagem aí para a galera. Apesar de não ter mais muito tempo de jogo, não. É isso aí. Os caras que entraram jogaram muito, hein? Caraca, que sacanagem, hein, velho? Eu saía do campo. Se fosse eu que tivesse entrado aí. Vamos lá. Vencemos 2x0, pessoal. Olha, o jogo foi difícil, hein, cara? Foi bem difícil. A gente, no primeiro tempo, não conseguia fazer o gol. Mas, no segundo tempo, o time conseguiu desencantar e a gente vence o Sheffield. Onde a gente jogou melhor, cara? Apesar de ter sido um jogo bem truncado, a gente jogou melhor. Temos aqui como melhor jogador o Calvert-Lewin. E como destaque também, o Richardson também foi muito bem. O meu campo, né? A dupla. O Alain e o Zacarias. O Alain que, inclusive, evoluiu, hein, cara? O Alain evoluiu. Vamos à entrevista pós-jogo. Como nesse episódio a gente vai ter menos jogos devido à janela de transferências, né? Eu vou dar uma chica de dinheiro nas entrevistas aqui. O Everton está invicto até aqui. Você acredita que vai conseguir manter a sequência? Há um motivo para a gente estar nos invictos. 12 partidas já na Premier League, hein? A defesa é uma muralha. O Everton é considerado um dos melhores times. Você chegou a duvidar que iria ganhar? Eu sempre me preparo para o pior, né? Eles tiveram muita raça e garantiram que nós fizéssemos o merecer a cada momento aí. Parabéns. Vocês conseguiram derrotar o Sheffield dessa vez. Como foi a partida para você? Tenho orgulho dos jogadores aqui. Vou dar uma elevada no nível aqui do time, beleza? Richard Lisson marca o gol que selou a vitória contra o Sheffield. O prulho deles aí sendo exaltado. O Everton sai vitorioso. O Everton mantém a invencibilidade. É, os jornais estão bem para o lado do Everton. Só que a tabela está mais ou menos, né, cara? A gente vai a 48 pontos. Tudo bem, eu estou até achando que eu estou chorando demais, né, cara? Que a gente, na verdade, diminuiu essa distância para o líder, que foi o Liverpool, né? Agora são 4 pontos. Só que o City tem um jogo a menos. Então, se o City vencer, vai ser uma diferença de 6 pontos de novo, né? Então, é. É. Não mudou muita coisa, não. O que mudou é o seguinte, rapaziada. Liverpool, que é o líder aí até agora, né? Vai enfrentar a gente aqui na liga na próxima rodada. Se não, apareceu um jogo de Copa aqui misterioso no meio da semana. Então, a gente vai ter um confronto direto contra o atual líder. Nada mal, hein? Vai ser um jogo para a gente tentar se aproximar cada vez mais da liderança. Mas lembrando sempre que o Liverpool é derby, né, cara? Então, vai ser um negócio mais tensozinho. Muito bem. Agora que entrou a verba de transferência aqui para a FA Cup. Então, eu acho que agora que ele vai atualizar a tabela. E nós temos aqui, pessoal, uma proposta pelo Rummels. Olha, mano. O bairro de Munique querendo trazer o Rummels de volta, cara. Que isso? Ah, eu não sei, hein, cara? Acho que não. Acho que o Rummels ainda tem história para fazer aqui, né, velho? Eu vou deixar a cargo de vocês, cara. Deixa nos comentários. Eu vou fazer uma votaçãozinha no meu Instagram para ver a opinião de vocês sobre o Rummels. Eu não penso em vender o Rummels agora. Claro que sem vender, a gente teria como contratar um zagueiro bem melhor, né? Mas eu acho que ele ainda segura bastante ali atrás. Mas se vocês quiserem que eu venda, vota lá. Que se tiver uma diferença muito grande de gente que quer que eu venda, aí eu posso repensar a minha posição. Mas se for bem equilibrado assim, eu não vou vender, não. Porque eu acho que ele é um jogador experiente que é importante aqui para o time, né, velho? A gente está com a gente há mais ou menos uma temporada. E está indo bem. O Tarasar já está tentando sair para o outro time aí, né, velho? E temos aqui os primeiros relatórios chegando. Ainda vou ter que esperar mais um pouquinho para chegar o restante. Mas a gente não recebe proposta pelos caras que eu quero vender, mano. Impressionante. Olha, proposta pelo Zinchenko, bicho. Nosso lateral esquerdo reserva. Só que a galera que está na lista de transferências não recebe proposta, né? Isso é desgraça. Zinchenko eu vou ecusar aqui. Não quero saber, não. É, meus amigos. E agora tem derby de Liverpool valendo liderança aí. Ou pelo menos se aproximar da liderança. Confronto com o Liverpool é um verdadeiro duelo de gigantes. Você vai vencer? Os jogadores treinaram muito, eu vou dizer aqui. Eu acho que vamos terminar no topo. Mas essa é só a minha opinião. O Everton vem de uma vitória confortável. Você acha que esse placar pode abalar o Liverpool? Nosso foco é treino e trabalhar duro. Jogamos bem sim. Mas não é momento de falar de adversário. Mano, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que o Liverpool vai ficar com medo de a gente ter vencido o Sheffield, cara? Não é assim que funciona a coisa, né? Vocês vão conseguir recuperar o terreno perdido até o fim da temporada? Eles estão falando porque a gente ainda está em uma certa pontuação da liderança, né? Não vai ser fácil, mas nunca é. Vou dizer que se trabalharmos duro, vamos ficar na melhor posição possível. Então é isso, meus amigos. Derby de Liverpool. Vamos para Liverpool e Everton. Valendo seis pontos porque agora o bicho vai pegar. É, o clima já é diferenciado, né, cara? E eles vão vir com força máxima, obviamente, né, velho? Então, vamos ficar atentos. Boa noite para você ligado na EA Sports. Esperamos um grande jogo aqui direto do Hudson Park em Liverpool. É isso aí, pessoal. Esse jogo vai ser na nossa casa. No jogo de ida a gente deu muito trabalho para o Liverpool lá, no Anfield Road. E agora eles vão vir tentar melar a nossa vida por aqui. E aí, meus caros, se preparem porque o time deles vem com força máxima. É um dos times mais fortes da Europa. E a gente vem em um dos melhores momentos do nosso time. Então vai ser choque de gigantes de momento, né, cara? Com certeza o Liverpool é maior do que o Everton em tamanho, mas de momento os dois times estão sendo gigantescos aí nas disputas dos títulos. Tanto eles quanto a gente estão indo bem na Liga e na Champions League também. E aí, quer mais uma pitada de pimenta aí no bagulho? Então lá vai. O Manchester City empatou aquele jogo a menos que eles tinham. Foi a 42. Então o Liverpool e o Manchester City estão na liderança juntos. Por isso a gente está jogando contra o líder. Nós temos aquele mesmo Liverpool já conhecido com algumas peças do Real Madrid. Chegou ali o Sérgio Ramos na defesa e chegou o Toni Kroos no meio campo. Além disso, eles têm Diogo Jota, tem Thiago, do banco de reservas. O trinho de ataque que todo mundo conhece, com o Salah, Firmino e Mané. E a gente tem também um time muito sólido defensivamente com Alisson, Arnold, Van Dijk e o Robertson, né? Então se preparem porque o bicho vai pegar, meus amigos. Então lá vamos nós. Toca na bola, Calvert-Linho em esperança de gol do time para esse grande derby. Começa o jogo, começa Liverpool e Everton. Começa o grande jogo da temporada. para a gente aqui contra o nosso grande rival, né? Porque é jogo que pode até significar um título. Não sei. Porque é jogo de seis pontos, né? Ah, mano, o Kroos. O Kroos foi contratado agora, hein? Pô, Liverpool. Podia esperar mais um joguinho para estrear o Kroos, né, velho? Tabelinha saiu. E os caras fazem 1x0. Gol de Wijnaldum. Liverpool abre o placar, cara. É muito rápido, né, bicho? Muito rápido a troca de passes. E eles estão na frente. Envolveram bem a nossa defesa. O Tony Kroos chamou ali o Firmino, que escorou. Para o Fabinho escorar para o Reinaldo. Não tinha nem o que fazer o Pickford nessa, velho. Foi muito rápido. Olha o Salah lá na batida, meu Deus do céu. Estamos passando mal, hein? Liverpool vai engolindo o nosso time por enquanto, velho. O Pickford salvou a gente aí na segunda. Oh, meu... Seguro para roubar essa bola. Vamos com o Pombo. Soltou na frente. Cai! Dribli da vaca no Sérgio Ramos. Sensacional! Calvert-Lewin! Pega o Alisson! Meu amigo Sérgio Ramos ficou sem pai e sem mãe. Calvert-Lewin, que jogada, hein, cara? Mas o Alisson foi buscar. Cruzamento que vem. Vai sobrar com o Pombo. Trava ali o Robertson. Pressão do Everton. Pressão dos Toffs. Rames. Sérgio Ramos travou também. Acordamos, hein? O time acordou. É, e assim termina o primeiro tempo. Terminamos melhor o primeiro tempo, hein? Dá para a gente buscar, cara. Vamos acreditar. Temos 1x0. Mas o time da gente conseguiu dar uma pressionada. Faltou só o gol, né, cara? Faltou só o gol. O jogo está bom. Apesar de que o Liverpool tem mais domínio, digamos assim, da bola, né, mano? Mas a gente está conseguindo criar. Vamos lá. Segundo tempo promete. Começa o segundo tempo. Vamos embora. Acredita. Aí, Everton. Tabela saiu. Firmino. Ajeitou lá na frente. É, meus amigos. E gol do Liverpool. Gol do Kroos, hein? Estreante Kroos fazendo gol aí contra a gente. É foda, bicho. Quando eles tocam o Parz aí na beira da área, é muito difícil parar, cara. Tony Kroos 2x0. Ainda dá, né? Não podemos deixar de acreditar. Firmino botou na frente. Meu Deus. Estou achando que ainda dá para nós tomar uma goleada aqui, que está fia coisa. E eles mexeram. Tiraram o Ainaldo ali. Eu acho que entrou o Thiago, né? Isso mesmo. Vamos lá, vamos lá, pão. Se a gente faz um gol aqui, bota fogo na partida. Dinheiro. Vai invadindo a área, Dinheiro. Trouxe. Escorou Calvert-Lewin. Vamos buscar, cara. Vamos buscar, Calvert. Mas vai primeiro buscar a bola, Calvert. Não vai buscar a bola, Calvert? Fudei buscar, né, Calvert? 2x1. Eu me lembro que no jogo de ida. Eu não me lembro o resultado do jogo de ida, cara. Mas eu me lembro que foi nesse naipe. A gente foi buscar no final do jogo aí um resultado. Não me lembro exatamente qual foi. Calvert-Lewin diminui o placar. Nós temos um 2x1. Jogadaça do Dinheiro. E temos um jogo. Temos um jogo. Acredita, Everton. Vai pra cima. Vai pra cima. Tem essa não, cara. Vamos marcar a saída de bola. E foda-se. Firmino. Como é chato o Firmino, hein, cara. Ele tem 5 estrelas de drible. Boa, boa. Deixado aqui contra o Auré. Vai para, vai apoiar até o final. Vai sim. Eles já transformaram esse estádio no pão. Vamos. Vamos. Pombo. Tem espaço. Vai pra dentro. Faz esse gol, Pombo. Faz esse gol, Pombo. Vamos. Pro Pruneles. Pro Pruneles. Sem ângulo. Mas com um torpedo no pé. E Charlisson empata o jogo no Good Sun Park. Uma paulada no canto do Alisson que deu aquela leve aceitada. O Liverpool toma dois gols no segundo tempo. E a gente empata o Derby. Temos um jogo. Temos um jogo. Vamos. Caramba. Tô falando, cara. Acredita, Everton. E é isso. Acaba o Derby. Acaba o Clássico. Ó. 2x2. Foi bom, né, cara. Foi um jogo bom. Não tenho o que reclamar, velho. Acho que foi um resultado justo. O Liverpool dominou o primeiro tempo. E a gente dominou o segundo tempo. E saímos com um empate contra eles. Poderíamos ter ganhado? Acho que sim. Mas também poderiam, né, velho. Foi um jogo muito igual para igual aí. As duas equipes jogaram bem. Mostraram suas propostas. E acho que foi um dos melhores jogos da temporada, inclusive, né, velho. Acho que foi um dos jogos mais emocionantes. Queria ter ganhado, né. Mas nem sempre dá, né, bicho. Ainda mais contra um time como o Liverpool. Vamos lá para a entrevista pós-jogo. A primeira pergunta que vem é sobre a invencibilidade da gente, né. Eu vou dizer que eu não tô obcecado por isso. Então eu quero só uma boa sequência aí. Sem pensar só em invencibilidade. No intervalo você acreditava que conseguiria um ponto? Sim. Eu esperava conseguir pelo menos um ponto. Eu achei que nós não sairíamos derrotados. Esse time aqui luta até o fim. E hoje nós provamos isso. Você esperava mais desse jogo do Everton? Queremos mais, né. Eu vou dizer que sempre há coisas a melhorar. Sabendo que poderíamos ter vencido. Vamos nos esforçar para fazer melhores jogos aí. Nos que estão por vir. Mais uma vez em Charleston aí. É capa de jornal, hein, velho. Tá numa sequência espetacular. Melhor do que ele. Só o Calvert-Lewin. Que segue arrebentando o segundo jornal. Tá dando entrevista no Fantástico e tudo, hein, cara. Tá jogando muito. Tá jogando muito Calvert-Lewin. Para a nossa alegria o City também tá tendo uma sequência difícil, né. Eles empataram com o United aí. E empataram com o Leeds, né. Fora de casa. Então a verdade é que nós colamos, cara. Agora, estamos a quatro pontos. Colamos assim, né. Diminuímos, né. Quatro pontos do Liverpool. Quatro pontos do City. O problema é que o Arsenal já tá aí a dois pontos da gente. Tá muito embolado, né. Eu diria que até o Manchester United, que é o sétimo. Todos ainda têm chance de título, né. Apesar de serem... Quanto mais vai descendo, mais difícil é. Mas acho que a gente tá no bolo, tá no bolo. Bem, o Davis veio falar comigo aqui. Ele disse que anda em ótima forma. Se sente bem. Quer jogar contra o Chelsea. Que é o nosso próximo jogo aqui. Mas eu disse a ele que a gente vai ter jogos mais importantes. Porque eu não vou escalar ele contra o Chelsea, né, cara. É o jogo de Premier League aí que tá vindo pela frente. Então, calma, hein, Davis. Calma. É o seguinte, cara. A gente tem propostas recebidas, hein. Recebemos uma oferta aqui. Por nada menos que o nosso camisa 10. Oferta por Ramos Rodrigues, cara. Oferta do Lyon, hein. Só que, manos... Eu vou falar pra vocês. Esse não arreda o pé. Esse não arreda o pé. O Ramos eu tô pensando. Tô pensando. Mas o Ramos não. Esse aqui eu cravo que ele fica. O Ramos fica no time. E agora vamos em busca dos reforços, né, galera. Pra fechar aqui o vídeo. Nossos relatórios e uns marotos já chegaram, beleza. Então, a gente já tem aqui alguns nomes. Lembrando que a ideia é trazer um reserva pro Richarlison. Então, não precisa ser um jogador top de linha. E nem precisa ser um jogador extremamente novo, né. De preferência, um carinha que esteja evoluindo. Mas não precisa ser muito caro, beleza. Eu quero trazer um cara de over pelo menos uns 80, certo. Então, por exemplo, o Kent que a gente observou aqui. Já vi que não se encaixa, né. O Kent, ele tem em 75, então tá bem longe. Gabriel Martinelli também, que a gente tinha observado. Já vi também que não vai encaixar. Apesar de não ter chegado no relatório final. Vocês podem ver que os pontos dele aqui, né, velho. Que foram investigados até agora. Quase nenhum bate os 80. Então, ele é um jogador razoável ainda. Não é um jogador pronto ainda. Não dá pra gente confiar nele como reserva direto. Temos o Cabral aqui. E o Podense. Que são jogadores que podem ser uma boa. Vamos primeiro no Cabral, que é jogador do Sporting de Portugal. Já tô achando um pouco caro, hein. Tô achando um pouco caro. Mas vamos conversar com ele. Vamos ver se a gente consegue um preço bacana aqui como Sporting. Queria gastar até uns 30 milhões, tá ligado? Não sei se conseguimos algo do tipo com ele, não. E agora? Que eu não consigo mexer aqui na taxa pelo controle, né. 35 milhões eu vou mandar aqui. É, já vi que eu vou passar raiva. 35 milhões eu vou mandar, hein. Eu queria mandar, mas eu não tô conseguindo. Pera aí. 35 milhões é o que eu vou mandar aqui. De proposta inicial. O valor de mercadeira é 38 milhões. Tá um pouco abaixo. E os caras aceitaram, hein. Estamos satisfeitos. Foi um prazer. Até a próxima. Cuide-se. Foi fácil assim, pô? Se fosse que era assim, eu nem vinha. Eu tinha mandado uma proposta mais baixa, cara. Vamos ao próximo, né. Porque de repente a gente consegue um preço ainda melhor. Daniel Podense, jogador... Olha, mano. Mas que bizarro. Ah, é por causa da idade, né. Ele é bem mais barato. Verdade. É por causa da idade. Olha, o preço é bom, hein. O preço é bom. Entre 25 e 33 estão pedindo ali. Se a gente conseguir abaixar um pouquinho. Acho que o Podense pode ser uma excelente opção aqui, hein, velho. Uma excelente opção. Porque é bem mais barato, cara. Vamos à proposta. Vou começar com 22 milhões. Deixa eu ver o que ele vai nos dizer. Beleza. Meteram um Hallgate aqui. Do nada. Meteram o Hallgate na negociação. Pediram mais 18 milhões. E o Hallgate... Não. Aí não dá, né, cara. Aí não dá. Com todo respeito. Remover jogador. Vamos só no dinheiro. Meio que é melhor. Eu vou mandar o valor de mercado dele. 23 e 500. Deixa eu ver se eles vão aceitar. Pediram 24 e 900. Mais uma cláusulazinha ali. Eu vou tentar remover essa cláusula. Eu ainda mando esses 24 aí que eles estão pedindo. Tá bem... Tá bem bom esse valor aí. É uma proposta justa. Que bom que chegamos no acordo sobre a transferência. Olha. Gostei, hein. Podência é uma boa opção, hein, pessoal. Podência é uma boa opção. Não é caro e é eficiente. É um jogador que pode cumprir bem essa função aí. Dos pontas esquerdo raiz aqui, cara. Acho que são só esses dois que se encaixam nesse perfil que eu tô procurando. Os outros dois são muito fortes ou são muito fracos, né. Agora deixa eu dar uma olhada nos meias esquerdas. Eu vou tentar priorizar aqueles que já são mais especialistas na função, né. É. Dos meias esquerdas eu acho que o único que se encaixa mais é o Luiz Dias, né, velho. O Cebolinha é excelente, mas é muito bom e caro pra ser reserva aqui, então não encaixa bem. O Douglas Costa já é mais velho, então prefiro um cara mais novo. Luiz Dias, 25 anos, jogador do Porto colombiano. Vamos ver. Esse também é mais caro, né, cara. Esse também é mais caro. Não sei se vale muito a pena, não. Teria que ser no estilo do primeiro que a gente foi lá, né. Teria que abaixar um pouco esse valor. Então vamos conversar aqui. Vou chegar mandando trintão. Trinta milhas nele. Vamos ver o que é que nos diz o Porto aí. Vamos negociar uma alternativa pra deixar o Dias. Ah, eles querem o Nunes, né, velho. O que os caras tão vendo nesse nosso zagueiro, hein, mano. Pelo amor de Deus, recusado. Trinta e um. Eu vou dar esse cento e pouco aí pra ajudar. Ajuda de custo do transporte do Dias. Trinta e um cento e quarenta. Eita, eita, eita. Já vi que vai dar ruim, hein. Os caras já tão me pedindo cinquenta, velho. Vou tentar fechar nos trinta e três aqui, que eu acho que já tá de bom tamanho. Cinquenta, é, tá achando que o Sérgio Conceição tá meio, tá sonhando alto aí, velho. Vou mandar o máximo que eu teria coragem de mandar. Se ele não aceitar essa, realmente, aí, deu ruim, cara. Deu ruim a negociação. Trinta e cinco milhões pelo Dias. Certo, vamos precisar de algum tempo. Vamos esperar depois aí essa resposta dele. Bem, já olhamos os pontas esquerdos, os meios esquerdos. Agora eu vou dar uma olhada nos pontas direitos, que atuam pelo lado esquerdo também, beleza? Vamos ver se tem algum com esse perfil que possa se encaixar. Temos o Anthony, só que esse eu não vou nem abrir negociação, porque é muito caro, né, pessoal. Então, a gente já tinha até passado por ele antes, só que ele ainda é muito novo e muito bom. Então, ele sai muito caro pra gente. Lozano também é uma boa opção, só que eu achei caro, um pouco caro também. Galeno. Galeno talvez seja mais realista, né? Seja uma opção melhor. É, realmente sobra mais só o Galeno mesmo, cara. Tem uma idade bacana, né, e tem um preço razoável. Entre ele e o Lozano, eu acho que ele seria a melhor opção pra gente. Vamos lá, vamos conversar com o Braga, então. Jogador brasileiro, hein, cara? Jogador brasileiro. Vamos lá. Tá aí o técnico do Braga. Muitos treinadores reais, né, velho, aqui da Liga Nosso. Vou começar mandando 25 milhões aí pelo Galeno. Vamos ver o que é que eles nos dizem. Os caras estão querendo... Mano, tá todo mundo de olho na nossa zaga, hein? Sai fora, velho. 26 e 500, então, no Galeno. 42 e eles começaram pedindo. O Carlos Carvalhal aí. É o seguinte. Trintão, fechado. E não se fala mais nisso. E aí? E aí? 39, 39. 32 e 500, hein? 32 e 500. Proposta justa. Que bom que chegamos no acordo. Beleza. Então, mais um. A gente fecha quatro opções aqui. E aí vai ficar a cargo de vocês, hein, pessoal? Vou fazer também uma votaçãozinha pra ver qual é a opção que mais agrada vocês lá no meu Instagram. Então me segue no Instagram. Ozealcdb. Tá aparecendo aqui, ó. Aqui na tela. Então vamos ter, ó. Podense, Cabral, Galeno e o Dias, beleza? Sendo que o Dias eu acho que não vai rolar não, hein, velho. Eu acho que o Dias ele vai sair muito caro. Mas vou ficar de olho também. Eu vou fazer aquela velha boca de urna. Eu traria o Podense. Por quê? Porque lembrem-se que a gente vai atrás de outras posições. Talvez um goleiro e também vamos atrás de um meio campo. Então quanto menos a gente gastar aqui no ponto da esquerda reserva, mais sobra pra gente trazer um meio campo a um goleiro titular, né? Então eu traria o Podense, que é garantido e tal. Um jogador bom, um jogador que vai suprir a nossa necessidade. O Galeno e o Cabral são jogadores que também podem ser uma boa, mas são mais jovens e por isso são mais caros também, né? Volta lá, comenta aqui também quem dos quatro vocês gostaria de ver aqui. E comenta também qual seria o reforço pro meu campo ali, pra ser uma sombra pro nosso querido Alain. Ou até pra substituir o Alain. O Alain tá evoluindo, né? Chegamos em 84 de novo aí. Mas comenta aí quem é que vocês gostariam de ver. Não esquece de deixar o like nesse vídeo também, galera. Compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo episódio, onde nós teremos aí, ó, jogaço contra o Chelsea, jogo pela Copa, decisão na janela de transferências. Tudo num episódio só. Se prepare. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E fui! Tchau. 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 O que é isso?